salve rapaziada bem-vindos de volta a mais um vídeo hoje nós vamos ver se conseguimos abrir algumas garrafas de cerveja e de champanhe com a metodologia texana como seja viram aí na thumb exatamente vamos tentar abrir garrafas com tiros como vocês podem perceber eu estou em uma propriedade rural privada em um ambiente 100% controlado e adequado estou utilizando aqui o mesmo princípio dos clubes de tiro esse aqui é um ambiente que a gente sempre destinou a prática de tiro aqui porque é o mesmo princípio dos clubes de tiro o projeto vai entrar diretamente no morro e não tem perigo de ir para lugar nenhum nem machucar nenhuma pessoa dito isso bora para o vídeo como já falei nosso menu de hoje temos champanhe cervejas e os nossos abridores exóticos 22 e o 357 comunição de 38 vamos começar com o nosso abridor kids aqui com 22 cara eu acredito que com 38 vai ser mais fácil que o 22 mas agora que eu já preparei tudo vamos dar uma com 22 só sujou de pólvora aqui a tampa 22 por ser um calibre com um diâmetro pequeno você vê que tem muito cano para pouco projétil aqui né então ele não encaixa de um jeito que o projeto consiga casqueirar aqui nessa pontinha vamos ver como é que ficou na câmera lenta mas eu já vi que 22 vai ser meio inútil nesse teste de hoje se liga eu reparei aqui que o projeto até raspou na ponta você está dando para ver aí mas não abriu agora certamente meus amigos vai abrir abriu não ficou perfeito mas abriu não tá não ficou boa para consumo mas vamos ver como é que ficou isso aí em super slow motion bom temos mais duas garrafas tô confiante em alguma eu vou conseguir o mais difícil é ficar tentando adivinhar exatamente o ângulo que a câmera lenta tá pegando então eu fico meio travado não consigo se eu tivesse só tentando abrir sem filmar com sorteira seria muito mais fácil já deu pra ver que é possível pegar a manha de fazer isso aí mas vamos lá ó eu uso o tripé dessa câmera para focar a câmera lenta aí eu tiro o tripé coloco vocês lá aí eu tenho uma folha de marcação aqui que é mais ou menos aonde está enquadrado né que é o centro aqui e aí eu vou meio que na fé eu tento adivinhar mais ou menos altura por isso que está um ângulo meio aberto mas enfim tá dando bom ah moleque de segunda saúde guerreiro não vou ter que dar um gole agora tô no sol desgramento tá quente isso aqui mas eu vou ter que dar um gole pra brindar cerveja 40 graus bom demais cara embaçado né nem precisou da terceira cara que louco isso assistindo a super câmera lenta não sei se alguém já filmou isso alguma vez em super câmera lenta mas eu percebi que o projétil sai e depois parece que sei lá o vento arranca a tampinha ou não sei se ele arranca ela demora muito tempo mais pra sair mas eu achei no mínimo curioso como eu falei sobrou uma garrafa vou tentar fazer mais uma vez tentar pegar o ângulo um pouco mais fechado não sei se vai dar bom mas a missão da cerveja já foi cumprida moleque eu já posso virar garçom de festa texana não erro mais é só pegar o ângulo ali ao meu ver a olho nu parece que a tampinha foi lançada com mais força dessa vez vamos ver ali na super câmera lenta se eu acertei o ângulo né porque eu deixei a imagem muito mais fechada e esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela ilustríssima bank energy drink patrocinador oficial aqui desse canal eles fazem esse energético maravilhoso aqui esse aqui é o lemon drop deixa eu abrir a lata aqui pra tomar um golinho né como vocês falam aí pra beber a lata precisa abrir a lata gostoso demais lembrando que o energético bang não tem açúcar não tem caloria não tem carboidrato não tem corante artificial e vocês aqui do canal tem desconto em todos os produtos da bang com esse meu código tá aparecendo na tela por enquanto ainda não tem nos supermercados no brasil só encontra no site nos estados unidos e é isso muito obrigado bang por patrocinar esse vídeo esse canal tamo junto e de volta e de volta top acertei perfeitamente enquadramento cara embaçado né e meu assistindo a super câmera lenta parece que aconteceu a mesma coisa de novo parece que é o jato de fumaça ali que lança a tampinha eu vou até procurar pra gente ver se tem marca do projétil na tampinha eu acredito tem duas referências minhas que filmam experimentos super câmera lenta um são os mitbusters e outro canal slow mo guys eu não vi nenhum dos dois fazendo isso então não sei se já existe alguma imagem no mundo de super câmera lenta filmando isso aí pra saber exatamente o que acontece eu também tô analisando aqui com certeza no computador dá pra ver muito mais detalhes mas vamos procurar essa tampinha já encontrei foi rapidão definitivamente é o projeto que tá abrindo olha só provavelmente tem um delay do momento que ele acerta né porque é muito rápido é claro que a tampinha não vai sair na velocidade do projeto dá pra ver que ela chega a dobrar provavelmente tipo ele abre passa né aí tem o tempo dela dobrar até ela sair é que na câmera lenta parece que passa muito tempo né só que você olhando a olho nu é instantâneo muito louco agora vamos tentar a champa vocês não viram que aconteceu tá tão quente mas tão quente que eu vou abrir a outra filmando agora eu desenrolei a pecinha aqui a tampa voou eu não fiz pressão nenhuma é que essa tampa aqui essa champanhe mais vagabunda que tem né como eu não podia tirar essa parte aqui antes de comprar eu perguntei se era a tampa de cortiça o cara falou não é é se liga eu desrosquei esse ferrinho aqui a tampa saiu voando vamos ver se acontece a mesma coisa com essa espero que não champanhe vagabunda ah não acredito olha isso o objetivo era abrir a cerveja já que sobrou isso aqui não dá um jeito nelas né vocês já sabem o que vai acontecer bom tive uma ideia mais inteligente recuperei essa tampinha vagabunda pelo que eu vi aqueles esquemas que os caras abrem a champanhe com a faca ou com a base da taça eles batem de um jeito que ele arranca toda essa rodela de vidro aqui não é arrancando só a tampa vou colocar uma imagem aí super câmera lenta de um outro canal com crédito vocês verem do que eu tô falando então a ideia desse arrancar essa rodela inteira e não só a tampa diferente da cerveja vamos ver se dá bom não deu bom ó o louco abriu tira o casqueiro na tampa levantou ela um pouquinho ia mostrar pra vocês mas isso aqui só de fazer assim já e já estoura né caraca agora eu fiquei impressionado na moral o projétil acertou na tampa aqui ó olha só bateu aqui na base não estourou esse negócio caramba vamos ver se na câmera lenta caraca que parada louca acertamos ali a garrafa abriu a tampa sozinha de novo bom vamos lá a finaleira esperei a tampa agora ou quebra esse negócio ou quebra esse negócio nossa agora não foi não foi com a mesma maestria que a cerveja ou que abrindo champanhe com a faca mas abrimos vamos ver isso aí na super câmera lenta bom de qualquer jeito essa imagem ficou sensacional esse foi o vídeo de hoje uma ideia mais simples mas eu curti demais fazer é isso tá aqui um vídeo que o youtube acho que você deveria assistir aqui uma playlist com todos os vídeos desse canal aqui na descrição meus outros canais minhas redes sociais e é isso vejo vocês em breve até a próxima valeu fui